E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E esse vídeo aqui é primeiro pra mostrar uma fábrica de biscoito... não, não É primeiro pra anunciar que eu tô ao vivo lá na azul.tv barra twitch Muito ansioso, porque se você não sabe, hoje é o dia da semifinal do Legends of Gaming Hoje é o dia da minha partida com o Zigueira, Zigueira que é meu amigo, Zigueira que sempre foi meu ídolo E eu estou tendo a honra de enfrentá-lo na semifinal E essa foi a última partida que eu gravei no Legends of Gaming Brasil Então eu quero muito que a Patofari esteja em peso, porque vocês torceram muito por mim até agora nesse campeonato Então eu espero que agora não seja diferente, beleza? O link pra partida está aí no topo da descrição, aliás, o link pra live está aí no topo da descrição Porque sim, a live hoje, terça-feira, dia de live, começou às 3 horas, 15 horas, isso Mais ou menos entre 15 e 16 horas a live vai começar A partida lá do Legends é às 17 e às 19 saiu um vídeo aí avaliando o meu percurso No Legends of Gaming Brasil, no blog BR, mas aí já eu queria agradecer a todos vocês até aqui, beleza? E aí é o seguinte, eu ia fazer o vídeo, né, falando que eu estava ansioso e tal, jogando alguma coisinha E aí minha namorada entrou no quarto, porque eu estou aqui há muito tempo enrolando Ela ficou brava comigo, ela ficou brava, a verdade é que ela ficou brava Porque eu estava fazendo biscoitos, sim, no lugar de trabalhar, no lugar de estar gravando um bom vídeo Eu estava aqui fabricando biscoitos pra vocês também, sabe? Tipo, o biscoito é pra vocês O que é o biscoito que eu estou produzindo? Eu vou mostrar agora, jovem! Sim, aqui está a minha fábrica de biscoitos Ela me desafiou, ela falou, você não está trabalhando? Eu falei, eu estou trabalhando Estou fazendo biscoitos, certo? E ela ficou, mas isso não é trabalho Você está fazendo biscoitos, eu vou fazer biscoitos, eu trabalho, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui, são 9h20 da manhã, tá? Eu já estou nessa situação aí no jogo Como que é esse negócio da fábrica de biscoitos, né? Porque eu tive que sair da cabeça, é só pra cumprir o desafio logo, né? Eu já queria dar uma luz que eu estou em live E a fábrica de biscoitos é o seguinte Cada vez que você clica aqui no biscoito, você produz biscoitos, né? Vocês podem estar vendo que eu estou produzindo 8 biscoitos a cada clique Mas é porque eu potencializei o meu clique Eu comprei multiplicadores de clique Então cada vez que eu clico, eu produzo Mas o que acontece? Eu posso clicar, né? Que no começo você vai clicar E cada vez que você clicar, você vai produzir um biscoito E aí eu contratei mouses, né? Cursores, pra clicar nos biscoitos por mim Eu tenho agora 31 cursores, né? Tá aqui em cima de mim E aí tem 31 cursores clicando aqui por cima de mim Eu tenho 23 vovós Porque quem faz biscoitos melhor do que vovó, certo? E aí eu tenho 23 vovós aqui Elas estão aqui todas enfilaradinhas, né? Fazendo biscoitinhos pra mim Eu tenho também 7 fazendas de biscoito, né? Porque assim eu produzo biscoitos de maneira aí quase que instantânea, né? Porque tá crescendo o biscoito do gel Eu tenho... Quantas minas? Eu tenho 4 minas de biscoito, tá? Que estão essas aqui de baixo Aqui, ó Show Bonitinhas E eu tô louco pra construir a primeira fábrica de biscoito Minha primeira fábrica de biscoito Eu preciso de 130 mil biscoitos Né? Porque você compra biscoito pagando biscoito Pati, o que você tá fazendo? Isso aqui é um joguinho O link vai tá também no topo da descrição Joga aí comigo Que é muito legal O jogo do... Ah, bosta! Eu tô viciado nisso aqui Eu não consigo parar, né? E ele tem algumas informações bem legais Eu posso fazer, ó Por exemplo, se eu pagar 120 mil As minhas minas Que agora produzem 188 biscoitos Por segundo Elas vão poder 300 e... Nossa, 300 lá vai porrada de biscoitos por segundo Ou uma fábrica Então eu vou construir uma fábrica de biscoitos Eita, cuzão! E a fábrica de biscoitos produz 260 biscoitos por segundo Ó, agora já é o momento que vale a pena Eu investir no dobro das minas, né? Pra as minas fazerem mais E aí eu preciso também fazer as fazendas E olha, eu posso contratar um gatinho Porque aí eles me dão mais leite E leite, pelo jeito, também dá dinheiro Porque leite combina com biscoito Enfim! São nove horas da manhã Vou ver até onde eu estarei Quando for a hora da live Que é por volta das 15h, 16h Na azul.tv.br O link tá na descrição Então abre a live Em outra aba Abre também aí A fábrica de biscoitos E venha produzir biscoitos Comigo! Beleza? É nóis, molecada É de graça É jogo de braço, né? Beleza? Desafio cumprido, Giovana Só pra que você tenha ciência disso, ok? Então é isso aí, mano Te vejo na live Um beijo do Patife Até a próxima E valeu!